E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... Band! No aplicativo Destiny 2 Companion, vamo na opção hoje empreitadas, bora lá? Eu sou novo ainda pra aprender! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então, já no aplicativo, navegador empreitadas. Empreitadas você consegue observar os seus contratos, jornadas e desafios. Vamo aqui em jornadas. Essa bandeira aqui da artimanha, ok? Banquete ou fome? Fome umbral. Conclua os objetivos listados em partidas de artimanha. Então, meu falta pouquinho pra concluir aí. Vamo ver o que eu vou ganhar aqui, né? Então pessoal, aqui eu vou ganhar o fragmento de memória. Eu vou lá no cara estranha Exo. E vou pegar um fragmento de Stase. Muito bacana, hein? Tive que ter mais alguma coisa pra baixo? Não. Vamo voltar. É isso aí pessoal, vamo aqui. Os desafios que tem. Vamos lá. Bandeira de ferro. Desafio de glória do Crisol. E por aí vai. Aqui você consegue visualizar o que você pode estar ganhando cumprindo cada missão. Aqui você pode ver os seus contratos e o que você vai ganhar cumprindo eles, beleza? É isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Bande. De todo o povo brasileiro.